Eita pessoal, chegando aqui para mais um dia de trabalho. Seja bem-vindo aí ao nosso canal Família Pontes, você que está chegando agora, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, deixe o comentário aqui abaixo galera, que é para estar fortalecendo o nosso canal. É isso aí pessoal, chegando aqui para mais um dia de colheita, vou estar mostrando aqui um pouco da colheita para vocês, olha a maravilha aqui pessoal, de fato. Eita pessoal, só agradecer, vou mostrar aqui para vocês, tem falo aqui para colher pessoal. É isso aí pessoal, vou dar início aqui a colheita, mais um dia de trabalho, estou mostrando aqui para vocês aqui um pouco. Olha pessoal, muita farra graças a Deus. Já deixe aqui abaixo pessoal, nos comentários aí, a região de vocês aí, se colocou muita fava esse ano. Nossa região aqui galera, deu uma chuva boa, mas o inverno não foi muito bom. Mas a colheita de fava ainda deu para a gente lucrar, graças a Deus. Só agradecer a Deus, né pessoal, porque sem ele nada é possível. Pessoal, compartilha esse vídeo, para o máximo de pessoas que vocês puderem. Para chegar aí nos seus amigos, na sua família, para vocês estarem nos assistindo. A gente aqui do Família Pontes, aqui ficar muito agradecido a todos vocês, que estão deixando aqui o comentário aqui embaixo. Um forte abraço a todos. E continue assistindo nossos vídeos galera, vai ter muitas novidades, tá bom? Vou estar gravando aqui um pouco do nosso dia a dia aqui na roça. Também vai ter outros vídeos aí para vocês. Olha aí pessoal, dando continuidade aqui, a colheita de fava. Olha aí pessoal, as páginas aqui tudo limpinhas, graças a Deus, né? Olha só a região aqui pessoal, a gente chama vagem. Mas tem muitas regiões aí que o pessoal chama vagem. Não é isso? Olha só a região aí, como é a chamada aí? E aqui a gente chama abaixo da fava. Isso aqui não ficou mais caro, para a gente ficar sabendo. É pessoal. Lá naquela mata lá galera, olha. Ali tem uma mata de hindu. Dentro do hindu lá, eu vou estar filmando para vocês. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Aqui também passa as torres, galera aí, olha. As torres de transição. Tem uma aqui, próxima aqui a roça. Isso aí, meu povo. O que ele fala? Então... Obrigado. Esse roçado aqui, pessoal, é pra ali, ó. Tem a capacidade aqui, galera, de dar de 12 a 15 sacos de fala. Mas, devido o tempo aqui, que foi pouca chuva, né, o inverno foi mais fraco, vai dar aqui no mínimo 3 sacas de fala, galera, pra vocês verem, né, um ano fraco. Quanto sofre aqui o agricultor. Mas é assim mesmo, pessoal. Só agradecer a Deus, não é isso? Eita, pessoal, aqui, mais um toco aqui, ó. Olha como tá. Toco de manreleiro. Costumo botar muita farra, né? Olha aí. Maravilha. Tá aqui, pessoal. Maravilha de farra, né, galera? Muita farra, graças a Deus. Tem que só agradecer a Deus. Pessoal, lembrando que não tem como mostrar o processo todo aqui, apanhando pra vocês, porque... Leva aqui horas pra gente colher um saco aqui. Aí não tem como eu tá mostrando, porque o processo aqui é muito lento. Se fosse gravar, pessoal, o vídeo ficava muito longo e cansativo, né, pra vocês assistirem. Então eu fico mostrando aqui os poucos. Por isso que tem corte aí nos vídeos. Aí só pra vocês entenderem aí essa explicação, entendeu? Porque não tem como eu gravar o processo todo. Pra apanhar um saco, galera. Leva aqui no mínimo, no mínimo, três horas de serviço trabalhada, viu? Se você for fraco, não apanha não. Tem que meter a mão mesmo. E também, galera, como eu tô sozinho aqui, ó, na roça, aí pra não gravar e tá colhendo a farra ao mesmo tempo, atrasa um pouco, entendeu? E por isso que eu gravo pra vocês, paro. E essa é a rotina, pessoal, aqui do nosso dia a dia. Todo dia a gente tá aqui, galera, fazendo essa colheita. Até terminar, né? Depois aí, vai vir a colheita do meio. E é isso, pessoal. Olha aqui, pessoal. Olha a vida, cara. Muita fava. Fava toda limpa, pessoal. Não foi usado aqui a grotóxia, não, hein? Natural, 100% natural. Lembrando, pessoal, que a gente vai bater essa fava aqui no trator. A gente vai estar mostrando aí pra vocês também. Trator aí do nosso amigo Raul de Ano, da Serra do Gaspar. No dia aí da batida, a gente vai estar filmando aí pra vocês, tá bom? Todo o processo. Isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu vou mostrar mais. Eita, pessoal. Como tá esse touca? Tá fava. Ah, esse bairro aqui, ó. Tudo bairro grande. Ai, pessoal. Maravilha. Prontinho. Olha como tá aqui, ó. No final do vídeo, galera, já tá mostrando aí. Eu tô conseguindo colher hoje. Hoje aqui, galera, eu acho que eu vou encerrar aqui a primeira panha da fava. pra começar na segunda, que é a farra verde que a gente deixa atrás, ó. A gente vai deixando, aí devido a gente vai catando todo dia, ó. Aí seca no... A sada é grande, aí a de trás vai secando também. Aí eu passei lá embaixo, já olhando, agora tá toda seca. Tá boa de colher, ó. Olha aí, ó. Maravilha. Fava, meus amigas, fala, viu? Muita fava. Apesar das poucas chuvas, botou muita, galera. As terras aqui, umas terras fortes. Aqui nessa nossa região. Vamos botar os topos. Que maravilha. Vamos botar os topos. E aí, galera, pode ver que ainda tem embaixo aqui verdinho colocando. Mais ou menos que isso aqui, galera, já não presta mais não, porque já vai terminar aqui a colheira, né? O fazendeiro aqui só tirar aquele galho lá, ó. Tá lá adianto. Esse aqui é o mesmo cercado. Aí vai colocar esse galho aqui. Aí vai servir de alimento pra ele. Entendeu? A palha do milho também, né? E a palha aqui da fala. E essas baginhas que tá ficando, né? Tá lá adianto. É isso aí, galera. Hoje, quarta-feira, hoje, quarta-feira, 11 de setembro. Estamos aqui pegado pra mais um dia de colheira. E agora são exatamente, galera, 8 horas e 54 minutos. E eu já consegui aqui encher esse saco. Então, agora eu vou descer lá pra baixo. Exatamente é ali, galera. Quando eu vou mostrar pra vocês, ó. Onde tá a moto. Descer pra ali. Aí ali, ó. Amarra o saco na moto. E vou pra casa, né? É isso. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Você que tá chegando agora no canal. Se inscreve. Deixa o like. Deixa o seu comentário aqui embaixo também. Que é muito importante. Tá legal? Então, valeu, galera. Até o próximo vídeo. E um forte abraço aí, galera. Pra vocês que nos assistem. E tá deixando o comentário aí. Se sinta abraçado por mim. E por todos nós aqui. Fazendo parte do canal Família Pontes. Valeu, galera. Um forte abraço a todos.